o vídeo novo se iniciando eu tô buronara olha o que chegou aqui para mim uma encomenda diretamente de Miami diretamente Estados Unidos esse é um site que tá mandando produtos desde um grande pré-treino termogênico para mim para minha casa aonde são produtos diretamente Estados Unidos deixa eu ver o que veio aqui para mim que veio algumas alguns pré-treinos para a gente utilizar lá para dopar os meninos então já deixa aquele like o site é esse aqui site tá na descrição também já tem até cupom uma cupom frango te dá 10 por cento de desconto aí então já deixa o like já deixa o comentário vamos ver o que chegou e olha que legal chegou a creatina da Universal a creatina universal creatina acho que só veio só creatina velho a tinezinha universal vai vamos ver outro pacote que você viu o outro chegou as doses dos psicóticos é legal para caralho velho só que o diurético legal para caralho vou dar para as minas expel e esse aqui é o puro mano esse é o puro suco do meio do leite olha os psicóticos então se você não conhece galera esse é um site americano que obviamente vem direto Estados Unidos né veio sem taxa passou tudo sem taxa é o puro fi é a pureza para derrubar meus amigos agora no pré-treino velho psicótico esse é o puro esse é o puro fi puro suco do milho verde e aí e aí e aí treinando já acabei ele me matou hoje não gostou quem te deu eu e você treina o que que eu tô e aí eu e aí e aí e aí e aí tudo aqui na raiva curtiu tá me boa boa está aqui eu vou Caralho, ela come igual a você, Tio? Na verdade, não. Ela que colocou. Mas aí eu tô... Mas e aí, quem que é essa menina aí? Minha irmã. Sua irmã? Minha irmã. Tem quantos anos? Dezoito. Beto, sai fora, viu, Beto? Oi? Tava falando que era pessoa de um bronze. O quê? O Beto falou? Falou que era pessoa de um bronze. Chega aí, Beto. Falou, falou mesmo. Falou? Mas a irmã de sangue mesmo parece, pô. É, parece muito. Aí ele falou, só falta ela fazer um bronze. Acho que igualzinho. Igualzinho. É, se ela fizer um bronze também. Você treina, pô? Faz dieta ou vai se adaptar agora? Agora vai ter que puxar a sua irmã, né? Tá, eu vou puxar, né? Já tá começando as dietas, já. Já tá em cima, já, pai? Vou assim, sim. Dando o... Tá em cima, pô? Tá, tá em cima já. Como, pai? Para disso, viado. Toda... Como? Eu vou perguntar pra ela. Tá em cima ou não tá? Ah, tá um pouquinho. E aí, Beto? Vai com calma, tio. Beleza. Com calma, tranquilo, hein? Olha lá. Não quer nem enxergar. Ele chegou direito e ele vai lá em cima. Olha que caminho. Nossa, tá ferrado meu irmão, velho. Oi? Ficar chamando o Beto de Masterchef. Por quê? Ele que fez a comida? Não. Só tem pé, né? Só tem... Nossa! Caralho, velho! Você que não acompanha, galera. Aquilo ali é o Kevin. Não sei se ele grava nas gravações aí. Ele tá no nosso site aí, no estoque. Tá vendendo o site, pai? Tá lá? Tá arregaçando. Tá saindo 60 pedidos por dia, mano. Voltou a massa. E o Tartaruga deu a... Foi resolver um negócio com a do açaí. O açaí. Tô metendo uma acha. Sim. E você, pai? Chegou pro TAP hoje? Chegou pro TAP. Agora há pouco. É isso aí. E aí, Pacheco, nosso câmera, gravando a Minel Mansão Tacoma. Tem uns quatro editores. Duas pessoas trabalhando no site, três com o José. Onde tá a tomadinha? Boa tarde! Vai treinar de novo, né, filha? Treinei já. Olha, me trocando. Não, vou treinar com você de noite, de novo. Você treinou o que hoje? Fazer dois treinos. Treinei... Como que é aqui? 103, tem quadrícia. Com quem? Com a Rita, a mulher do... Do Muralha? Do Muralha. Legal, vou puxar bem. Fiz meu card em jejum. Você viu? Em jejum, estou em jejum. Você viu a menina nova ali, a irmã da Camila? Ela já chegou. Ah, você conhece? Conheci ela ontem. Você sabia que ela é adivinha? Adivinha? Adivinha a idade de todo mundo da casa. Ah, mas a Camila já passou. Chuta dele, chuta. E o Beto já tá em cima? Então, você não viu o vídeo que eu vim apresentar? Eu vim aqui perguntar. O Beto, ele falou que ela parece muito com a ex dele. Você ficou sabendo? Você acertou? Quanto? Não, não fala a minha idade, não. Eu tô velho. Acertou, Beto. Acertou, já era. Já entregou, já. Acertou. Quarenta, né? E você, pai? Tá fazendo o que aí? Ah, eu vou colocar a louça aqui, né? Que tinha. Toda vez que eu come alguma coisa, suja ou lava. Mas é isso. Eu também faço isso, pai. Quem não fizer, macha na bodega. Foi, pai. Tu falou macha na bodega, cara. Ah, pai. Na boneca, moço. Bodega. Beleza, então. É isso mesmo? Entendi. O editor aí tá com macha na bodega, pai, lá. Você viu quantos vídeos no canal da mansão? Já quatro e hoje vai finalizar com sete vídeos. Aí, ó. E vídeo. Caraca, mas pedreira tá em ação, hein? Encheu a laje hoje? Você viu? É, o Kevin fica me zoando inteiro aqui. Toda vez que me vê, diz que eu tô comendo. Mas não é isso. Tem que cuidar da sua irmã, viu? Que o urubu tá... Opa, não falei de você, não. Ah, mas apontou a câmera. Tá cercando, né? O urubu tá cercando. Tá, tá cercando. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Macha no trampo. Previjo numa novela. Tô falando que eu tô terminando o vídeo agora. A gente tá cansado ontem, né? Oi. É isso, cara. Um dos donos aí da 3S. A corrigidoria veio brigar com nós aí. Que o médio tá roubando o nosso conteúdo ali. Tá doutor. Corrigidoria. Tá ficando menos, hein? Você viu como tá marcando menos? Antes eu ficava assim e marcava toda a minha celulite aqui, ó. Agora só se aperta. É. Nossa, ela é muito chata, né? Chata, Tauras, né? Todo mundo vê ela aí, ó lá, o chata. Ela fica fazendo isso o dia inteiro, mano. Por que que ela fica fazendo isso? Ela fica imitando aquelas bonecas, Loli. Não passa ali, não. Tá bom? Não passa. Passa. Não, mas é sério. Treinou hoje, senhor? Bastante. Tô morto. Treinou hoje? Tô esperando pra treinar daqui a pouco, Bernardo. Ah, tô sabendo. Tô de jeito, viu, com a senhorita? É o quê? Tô de olho. Não, nem isso não. Eu já vi uma foto. Seguinte, rapaziada, ela era hoje. Tá rondando a mansão maromba aí. Você viu essa foto? Não viu, né? Mas eu vi, é. Eu vi, foi no dia que eu fui com a pedra lá. É, todo dia, não viu? Aí ele me chamou pra gravar hoje, treinar com ele. Mas você falou pra ele que tem que treinar aqui, com a gente, legal. Pra se enturmar, pô. É bom pra todo mundo. Sim. Não pode ter, que nem eu falo no esporte, mano. Todo mundo unido, todo mundo em prol do esporte. A Ingrid e a Sai são pessoas que gostam de treinar, não são atletas. São pessoas do stream, gostam de jogar game. E tipo assim, não vou criticar elas porque elas gostam só de treinar, tá ligado? Não competem, algo do tipo. Não vou criticar a Sabrina que começou a besteira aí. Quem disse que eu comeu a besteira? Eu tô fazendo dieta. Você sabe disso. Sei disso? Sim. E aí, Beto, tá dando conselhos amorosos pro Beto? Tô. Qual conselho você tá dando? Ah, não. Vai, Beto, fala aí. Vai espalhar, meu Deus. Não, já é pra continuar o vídeo da menina nova. Fala, Beto. Não, dá, fala. Fala você o conselho que deu pra ele. Pra eu falar? Então, porque o Beto falou que ele quer se envolver de verdade com alguém. Não só pra fazer graça, né, no Belinha. Então, eu falei pra ele que ele tem que mudar esse jeito dele de ser atirado com as meninas. Tipo, já chegar pegando, abraçando, emocionado. E além disso, ele é emocionado, né? É. E abala o coração, tio. E aí, eu falei pra ele, você tem que chegar devagar, fazer amizade. A primeira coisa, tudo começa numa amizade. Então, primeiro você faz amizade, você trata a pessoa bem, você mostra pra ela que você se importa. Pergunta as coisas que ela gosta de fazer. Se mostra interessado no assunto. Eu falei pra ele que é pra ele explicar pra ela que aqui dentro existe o profissional e o pessoal. Pra ela não misturar as coisas, caso ele desrespeite ela, pra ela falar pra ele. Isso vai mostrar maturidade. E aí, pode gerar um interesse. Mas é difícil, né, não misturar o profissional com o emocional? Ah, não é que é difícil. Depende muito. Por que vocês estão rindo, tio? Olha pra ele, ele já está rindo. Não entendi, não entendi a analogia. Não entendi também. É porque, tipo assim, não pode misturar. Aí ele já encostou a mão no coração aqui e começou a baixar, assim. Vixe. O que você acha, Ingrid, sobre o Beto? O que você acha que ele precisa? Aquilo que você falou em palavras bonitinhas. Ah, não pode ser com aquela palavra, não. Não, não. Eu acho que ele tem que se descobrir aí, né? Perder a virgindade dele. Boa. Uma mulher de responsa. É, e aprender as coisas. Aos pouquinhos ele vai parando com essas coisinhas assim e vai melhorando. Eu acho. Então temos duas opiniões diferentes. A Sabrina já fala que ele tem que trabalhar... Fala o que o Beto... A Ingrid já deu a ideia dela. O que ela falou? Ela não pode falar, mas eu posso falar. O Beto tem que pegar uma menina que descabele o Beto. Descabele. Ah, você tem essa opinião também? Calma. Sai, Yuri. O que você acha que o Beto... Descabele. Descabele. Não tem que pegar. Calma, calma. Deixa eu respirar, deixa eu pensar. O que você acha, Sá, do Saia? O que o Beto precisa? Porque ele é um menino que se emociona. Eu acho que ele precisa saber o que ele quer, não que os outros falam pra ele. Tá, esse é o começo, né? Só que o problema é que o que ele quer é sempre se apaixonar. Ninguém sabe o que ele quer. Sim, entendeu? Ele é uma pessoa nova. É o que eu falei pra ele. O que você acha que você consideraria um menino Beto? A saber o que ele quer. Ele precisa sentar e pensar. É, é, é. Não dá pra ficar só agindo. É. Só pra você ficar curioso, né, Beto? Tô. É curiosidade, tipo, a curiosidade deixa ele muito ansioso. E o fato dele ficar ansioso... Qual curiosidade você acha, gente? Ele quer saber como é, né? Todo mundo tem essa curiosidade de perder. Ele quer saber como é. O que que eu tô falando aí que eu não tenho que dizer? Eu tô entendendo, Beto. Beto, quanto ano você tá mesmo? 15. Ah, mas você tá novo ainda. Tá novo, mano. Muito novo. Tá muito novo pra pensar nisso, véi. Tá muito novo pra pensar nisso. O que você tem que fazer agora é pensar de outra forma. Até porque quando a gente quer muito, a gente não consegue, entendeu? Você tem que parar, você tem que esquecer. Quando você esquecer, vai acontecer naturalmente. Isso não é uma verdade. É, isso é uma verdade. Tava te falando isso. É. Você me fala agora há pouco. Você perdeu a minha idade de quantos anos? Com 17 pra 18. Faltava dois meses pra fazer 18. Oi, oi. Opa, a Aninha aí. Só que eu perdi com o meu... Pabrilouco, você perdeu a minha idade de quantos anos, tio? Eu perdi com 16 pra 17, pai. Tem situação que eu comi ninguém. Ele perdeu mais velho. Você perdeu quantos anos mesmo? Você? Quase 19. Perdeu tarde. Caramba. Não, não, não é que é. Mas agora tá tirando o atraso também, né? Será, pai? Não pode falar isso não. Agora tá adiantado. Dá pra ficar uns dois anos sem. Agora dá pra ficar um tempo sem, né? Fica quieta você, hein? Deixa eu falar. Vai fazer tatuagem hoje? Opa, ó, Xifari, acabou de chegar aqui. Vamos. Você vai fazer oitêzinho? Você não vai mais ter tê aí? Vai ter tê, tem que ter, né? Tem que eternizar. A Ingrid também quer. Você vai fazer junto? Eita, eu tô falando na gravação já que é pra... Tem algumas provas que a gente tem que debater pra chegar lá, mas... Ai... Ai... Já não vai. Mas você vai fazer a sua ou não vai? Na onde? Fazer aqui, ó. Na... Onde vai? Dõe? Dõe. Mentira. Então eu vou fazer outro lugar. Já trouxe essa parada ou vai fazer lá na sua casa? Não acho que... Ah, não sei. Mas eu vou dar pela lá. Grave lá um pouquinho. Isso, pode ser. O bom que aqui é bagunça também, né, galera? Todo mundo posto, mansão posto. Pode ser. Vou botar pra casa também. Galera, sei que não acompanha seus fora nos tatuadores aí da mansão, tá? Sempre somando. E a barriquinha, tá boa? Tá. Tirou o plástico? Tirou. Tirei. Tava derretendo, né? Tá saindo um excesso de tinta. Tava. Não, não tá mostrando. Tava mostrando só o sombinho. É. Vou fazer a tatuagem. Tá bom. Isso aqui é o quê, Beto? Fazer tatuagem? Eu vou fazer a tatuagem. Mas o que ele precisa? A mãe liberar? O que que é? Ah, é. O problema é que se ele fica... O xolão é bem mais alto que ele, né? Tipo, se ele ficar do tamanho do xolão, a tatuagem dele entorta todinha. Gorgonóide fez uma tatuagem menor... Perante a lei é o quê? A mãe libera ou não? Não. Perante a lei não pode. Resumindo o vídeo, galera, que me ligaram, o tiozão Renato Cariano, eu tava me ligando que ele vai vir aqui amanhã. Conselho que você daria pro Beto, ué? O quê? Qual conselho você tá dando pro Beto? Pra ele mudar um pouquinho esse jeito dele, já que ele realmente quer se envolver com alguém sério. E qual que é o jeito dele? Não tô usando não. É porque eu acho que ele encarnou mesmo o personagem, de se atirar, de chegar ali em cima... Então é tipo assim, na mente dele, ele... É esse o jeito que ele vai conseguir. Ele quer e na mente dele, ele acredita que tem esse potencial de conseguir pegar alguém. É isso. Não, eu acho que ele acredita que o jeito que ele tá fazendo é o certo. Mas não é o certo. Pai, conselhos femininos é muito... A Ingrid deu um conselho. Tô falando dele que ele tem que dar a opinião dele também do que ele acha. É, pai, o que você acha, pai? O que que é o seu jeito, pai? O que que você acha? Um exemplo, um exemplo. Vou perguntar aqui, você tem que ser honesto porque Deus tá vendo. A menina acabou de chegar ali. Seu coração já bateu, não bateu? Não. Fala sendo honesto, tio. Ah, um pouco. Bateu muito? Não, muito. Da Mayla bateu? Não. Que não, porra, porra. Que como, velho? Fala, pai. Só tem brother aqui no canal. Não bateu. Pronto, bateu, não bateu? Eu te entendo, pai, relaxa. Já fui corno. Mas, a menina acabou de chegar, pai. Você já bateu o pré-treino, pai. Eu sinto. Ela não pode tomar pré-treino, não. Sim, não vou mudar. É. Aí, ó. Você já tá super proteção, calma. É. Então é isso, pai. Acho que você tem que ser tranquilão. Você é 15 anos menor. Vai devagar, vai devagar. É melhor... Sabe que um conselheiro que eu te dou, anda mais com a Ingrid. A menina é desenrolada. É. Os caras falaram isso muito, pai. É isso aí. E eu apoio, pai. Porque ela é desenrolada, ela entende. Sabineira, você só escutando um pouco. Ela é meio conservadora. E o quê? Nossa, isso aí é bolinho, sabia? Eu sempre sou a pessoa que você é mais cloche aqui. Não. É, não é bolinho. Eu falei que você é mais conservadora. É. Não é ruim. Mas se ele quer conquistar alguém, ele tem que ser atirado, gente? Não, ninguém falou que tem que ser atirado. Ninguém tá falando isso. É, maluco. Mas eu tô falando que o meu jeito é pra conquistar, não pra o jeito... Não que o jeito da Ingrid não seja, eu acho que tá certo também. Ele quer se descobrir, ele precisa. Mas eu acho que ele tá muito novo pra isso. Também acho. Acho que ele tem que esperar... Tipo assim, tudo vai acontecer no tempo certo. Agora você vai falar. Que eu perdi com 15. Tá, pera. 15. E aí, Beto? Vocês perderam tarde aí. Ô, você acredita que minha mãe me ligou falando assim... Que história é essa que você já beijou menina? Vixe. Por quê? Deu ruim, véi. Por quê? Você falou no vídeo? Falei no vídeo. Ela não sabia, não. Ela falou, você nunca me escondeu nada, porque eu não escondo nada da minha mãe. Ela nem sabe tudo que acontece na minha vida. Tudo que acontece na sua vida, não? Tudo. Tudo mesmo? Tudo. Absolutamente tudo? Absolutamente tudo. Tudo mesmo? Tudo. O que acontece aqui na mansão também? Tudo. Tudo mesmo? Tudo, véi. O que você quer saber em específico? Não, quero saber se você contou tudo. Tudo. Tudo mesmo? Tudo mesmo. Entendi, vamos saber. Aí eu não tinha contado isso não, porque eu achei que não tinha relevância. E ela também não curtia muito isso. Aí ela me ligou, que história é essa que você já ficou com o menino? Você é mente aberta. Não, mas aí quando eu conversei com ela, esse é o bom, minha mãe é muito mente aberta. Ela falou, ah, foi só pra experimentar, você gostou? Eu falei, não. Ela falou, então tá ótimo. Então é isso, Beto. Você tá no momento certo pra você aprender. Mansão cheia de mulheres, tem várias questões, várias pessoas pra te ajudar. Vai dar certo. E cola na Ingrid que é sucesso. É bom. É isso. Não cola em mim não, você já entendeu, né? Não. Não cola em mim não, você já entendeu. 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 Obrigado.